Eu quero ser a segunda edição do torneio internacional de Sintra, no escalão de traquina dos Ibenjamins. Cerca de 24 equipas como o Sporting, o Bific, equipas vindas de França, que é a disputar um torneiozinho. Onde é sempre bom para os miúdos conviverem, conhecerem novas culturas. Estão cerca de 400 miúdos aqui presentes, nesta manhã e tarde. Três dias, de 10 a 11 e 12. Está a ser um excelente, excelente dia para os miúdos, miúdos todos contentes, onde podemos ver diversas diversões, como insufláveis, pinturas faciais, várias atividades lúdicas, mesmo sem ser o futebol em si, onde o resultado não importa. Mas sim a diversão e o que eles passam por dentro do futebol. Porque o futebol não é só aquilo que se vê nas quatro linhas. Portanto, também estamos aqui a ter uma grande organização, com muitas pessoas a trabalharem em estágios. Estamos todos a trabalhar para o mesmo, que é o bem-estar dos miúdos e o desporto que todos nós gostamos. E eles acho que estão a trabalhar muito bem, estamos todos a conseguir contribuir para o mesmo. Eu acho que este tipo de torneios são boas para os eventos desportivos dos miúdos, para a formação, para os miúdos terem mais aprendizagem. E eles estão indo, né? Ok. Isso passa onde? Eu não salui a TV. E aí? Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! 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 Inês! 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 Ei! Eu sou Maria de Lúcias, do Elpinho e Vinho Limitada, seteada aqui no arco da Estefania, antiga loja silvestre, pronta vestir de senhora, deste lar e estou aqui há praticamente 35 anos e desejava muito tempo de nascimento de mais clientes.